Fala galera, sejam muito bem-vindos! Eu sou o Lázaro e nesse vídeo eu vou revelar pra você o que 3, 3 Pro Players me falaram sobre comprar FIFA Points. Eu perguntei pra eles se valia a pena comprar 12 mil FIFA Points e a resposta você vai ver nesse vídeo, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever, ativa as notificações e vai deixando logo o seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho, beleza? Primeiramente, vamos aqui pra tela do meu computador, vamos dar uma pesquisada aqui. FIFA Points, vamos entrar aqui no site da Microsoft, não, esse é pro FIFA 19. O Origem seria pra PC, Mercado Livre? FIFA 19 ainda... Não sei te falar sobre se, como o FIFA 20 já foi lançado, se você comprar pro FIFA 19, se você consegue transferir, não sei te falar, tá? Consegui te falar a respeito aqui, não tem um cartãozinho. Mas vamos pegar pelo Mercado Livre, porque a galera que vende pelo Mercado Livre, geralmente vende um pouco mais barato, um pouco mais em conta, tá? Claro, se você tiver o EA Access, você consegue um desconto, mas se a pessoa não tiver, é mais ou menos esse preço aqui, beleza? Então, veja bem, temos aqui 12 mil FIFA Points por 405, plataforma PS4, esse daqui é 12 mil FIFA Points, 469, pra Xbox, 459, esse daqui já é com o jogo, 400 reais, pra PS4. Vamos arredondar aí, talvez esses que vende um pouco mais barato, pode ser que não seja tão confiável assim. Vamos arredondar aí pra 400 reais. Então, coloca na ponta da caneta aí, você comprou o jogo, dependendo da versão que você pagou, já pagou uma bagatela aí, né? Eu, por exemplo, paguei 350, mais o EA Access, que eu adquiri antes, né? 370, se eu fosse comprar isso daqui, irmão, já ia embora nessa brincadeira aí, 800, 700, 770 reais. Vamos arredondar tudo pra 800 reais. Cara, 800 reais, mano, é quase um salário mínimo. Tá certo, que às vezes a galera vai juntando durante um tempo, ou a galera tem muita grana, enfim. Agora, a grande questão é, não estou falando aqui sobre o valor, mas a questão é, vale a pena você comprar esses FIFA Points? Você vai ter um retorno se você adquirir esses FIFA Points? Bom, infelizmente, eu tenho que te dizer que em 97% das vezes, não, não vai valer a pena. Eu troquei ideia com 3 caras que jogam FIFA profissionalmente. Todos eles colocaram mais do que 12 mil FIFA Points, ou seja, gastaram bem mais. E, conversando sobre os primeiros 12 mil, eles foram bem, bem empáticos em afirmar que não, não vale a pena você comprar 12 mil FIFA Points. Por que que eu digo isso? Bom, um deles conseguiu 200 mil, tá? Outro conseguiu 250 mil e o outro conseguiu 500 mil. 500 mil coins, né? Moedas no geral, porque você compra os FIFA Points, abre os pacotes, dependendo das cartas que vier, você vai conseguir vender por um preço muito bom, dependendo, você vai vender por um preço mais baixo, dependendo da qualidade da carta. Na somatória total, eles tiveram esses resultados. O que é muito frustrante, cara, se você levar em consideração que, pô, você tá investindo 400 reais e você não conseguiu fazer nem um milhão de coins, é muito frustrante. Só pra você ter uma ideia, vamos pegar aí, o cara gastou 400 reais em FIFA Points. Beleza, tem um brother do nosso curso Foot Trade, que antes do lançamento do FIFA, ele já tava com mais de 200 mil coins, ou seja, ele comprou o curso 147 reais, o cara que comprou FIFA Points por 400 reais, lucrou praticamente, teve praticamente o mesmo resultado no mesmo período de tempo. A grande diferença aqui é a urgência, tá? Então, por exemplo, a pessoa que faz trade, ela tem um pouco mais de paciência, ela sabe o que vai acontecer e ela não tem um grande problema, que é o que a EA usa para nos manipular, cara, que é o que? É a nossa ansiedade, cara, é a nossa ansiedade. Por quê? Vai lançar o FIFA? Todo mundo fica ansioso. Ah, mas o FIFA vai ser uma porcaria, não vai tá prestando, vai tá cheio de bug, como foi o 19, por exemplo? Não importa, a galera tá lá ansiosa, ansiosa para poder meter a mão no jogo. Claro, muita gente deixou de comprar, mas milhões de pessoas adquiriram. Só para você ter ideia, no dia que lançou o EA Access, nós tínhamos ali 3 milhões de transferências na plataforma do PlayStation 4. Então, assim, já muita gente jogando, tá? Para completar, o que vai influenciar a sua decisão? Então, primeiro, se você tem o capilé, se você tem a grana, se essa grana, de repente, não vai te fazer falta, beleza, mano, investe lá, já sabendo que você pode não ter o retorno que você queria, beleza? Agora, ou então, se você cria conteúdo, um youtuber, um streamer, também vale a pena. Se não, se você é um jogador casual, cara, fica no trade. Eu acho que compensa mais do que você investir aí essa grana e não ter certeza. Eu acho que o problema não é só, né, não investir a grana. O problema é você investir e não ter certeza do que vai acontecer, né? Acaba que a gente entra naquela polêmica do cassino. É muito aleatório o que você pode tirar dentro desses packs. No final das contas, vai depender somente de você, tá? Lucrativamente, financeiramente, conscientemente, de forma inteligente, não. Não vale comprar FIFA Points, a não ser que você seja um criador de conteúdo, a não ser que você seja um Pro Player. Eu, como criador de conteúdo, mas focado no trade e na gameplay, eu optei por não adquirir esses FIFA Points, principalmente depois que eu troquei ideia com esses Pro e os caras me falaram os resultados que eles tiveram. Eu dei risada, cara. Porque 500 mil, 500 mil coins, os caras investem 400 reais. Faz 500 mil coins, que foi o melhor resultado. Pô, isso daí a gente faz em 15 dias, né? Brincando, brincando, a gente faz com 15 dias. Depois que a gente faz ali o nosso primeiro milhão, segundo milhão, a gente faz mais de um milhão por semana fazendo o trade. Então, não compensa, né? Acaba que se torna até mais gostoso, até mais desafiante ficar somente no trade, beleza? Mas, mas, preste atenção, cara, não se deixe influenciar, tá? Pelo que as pessoas dizem, vá pela sua cabeça. Se você tem a grana, se você quer comprar, cara, vai tranquilo, super de boa. Só estou te falando que financeiramente não é viável, não vale a pena. Porém, a decisão está aí nas suas mãos, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, fui!